Existem mais de 2 mil espécies da família das orquídeas em todo o planeta. Somente no Brasil, há cerca de 2.500. As orquídeas possuem formas e tamanhos variados. Enquanto algumas são conhecidas como micro-orquídeas, outras podem atingir vários metros de comprimento. O orquidário do Jardim Botânico reabriu recentemente para o público. O espaço foi todo recuperado, do telhado, a qualidade do solo e o reaproveitamento da água. E cresceu. São mais de 360 metros quadrados de área interna e externa. A novidade é que agora, além de apreciar a beleza, os visitantes podem conhecer a história e algumas curiosidades sobre as orquídeas. E saber, por exemplo, que essa orquídea aqui foi encontrada originalmente nas areias da Praia de Copacabana e atualmente são encontradas em pedras na cidade. Algumas orquídeas são comercializadas devido ao uso na indústria de alimentos. A mais importante é a baunilha. A exposição também homenageia João Barbosa Rodrigues, que foi um dos maiores botânicos brasileiros. Dirigiu o Jardim Botânico e foi o primeiro a criar uma estufa no local.